Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como vocês estão? Pessoal, estamos aqui na rodovia SP250, que é Nestor Fogaça. Estamos aqui nos aproximando da cidade de São Miguel Arcanjo, que está aqui à nossa direita. Olha aí, ó. E o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma voltinha em São Miguel Arcanjo hoje. Essa estrada aqui vem lá de Pilar do Sul, de uma direção de Piedade. Então você pode acessar lá por Pilar do Sul, Salto Pirapora, acessa aqui. E nós vamos dar uma conhecidinha aí na cidade de São Miguel Arcanjo, que é conhecida como a cidade do vinho, do vinho da uva. Ela predomina aqui, a principal atividade econômica dela gira em torno da produção de uva e seus derivados, como vinho, sucos, doces. Bem-vindo a São Miguel Arcanjo. Então vamos lá. A gente já pode pegar essa saída. Ela está indicando os pontos turísticos ali, né? Está vendo? Pega por aqui. Tem umas três entradas pelo menos. Capital da uva e Itália lá. É, capital da uva aí. Tem mais tipos de uva, né? Não só a Itália. Rubi e Niágara. Niágara também. Olha lá. Bem-vindo. Welcome, São Miguel Arcanjo. Está vendo? Ela indica os pontos turísticos. Tem coisa em inglês, está vendo? Olha lá. Está vendo? Artesanato, crafts aí, está vendo? Vinícolos artesanais, a basílica. Está indicando tudo. É que é cidade turística, né? Exatamente. Qual que é o nome dessa via aí que ele está dando aí no Maps aí? Porque aqui ele está dando como via de acesso José Alves Machado. Que tomou. No GPS do carro, né? Via de acesso José Alves Machado. Ah, está igualzinho. Então o GPS do carro não errou desta vez. É, porque ele costuma errar aí, viu, pessoal? Ponto para ele. Então ponto para o GPS do carro. Acertou. Então essa aqui é uma das entradas da cidade. Tem várias aí. Dá para você vir lá de Tapetininga para cá também. Tem uma vicinal. Você sai lá do centro de Tapetininga, pega a Avenida Niximbo do Brasil. Passa ali em frente a Niximbo, a Chapadinha, e depois vem para cá. Ela está direto ali já mais perto do centro, ali para baixo, do que aqui. Por onde nós entramos aqui, Planestor Fogaça. Mas você pode também vir ali pela Raposo Tavares. E entrar ali no quilômetro 65, acessar a vicinal e chegar lá do outro lado. Na cidade de São Miguel. Ou fazer esse caminho aqui. Vem via Pilar do Sul, né? E Pilar do Sul chega aqui e entra na cidade de São Miguel. E é isso aí. Vamos lá então. Então aqui é a entrada da cidade. De São Miguel Arcanjo. Então aqui ainda temos mais residências, alguns comércios aí, né? E vamos tentar dar uma voltinha aí. Mostrar a Basílica, mostrar os pontos aí. Lá tem ali, ó. Avenida dos Viticultores, Jardim Vila Rica Pai. E para frente nós vamos para o centro da cidade. Então vamos mostrar o centro ali. Hoje um dia de calor aqui na cidade. Agora aqui diz o carro que está 28 graus. Já esteve mais. Deu uma diminuidinha aí. Mas está aquele calor úmido e abafado de verão. E hoje já pegamos algumas chuvas esparsas, né? Mas agora está mais predomínio de sol e do calor aí do verão, né? Não tem jeito. Então vamos lá. Olha aí que lugar. Cidade muito gostosa aqui. Muito legal. Eu vou dar uma olhadinha no mapa aqui. A gente vai ver para onde a gente pode ir seguindo. Não, é uma cidade pequena, né? Ela já tem um tamanho aí legal. Não sei se a gente consegue pegar tudo aí nos vídeos, neste vídeo aqui. Mas vamos tentar. Deixa eu ver aqui para onde a gente pode seguir. Deixa eu ver. Vamos para frente ali. A Basílica de São Miguel é para frente. Então vamos por aqui. Tem alguma coisa batendo aí, né? Não é a garra. O que que era? Acho que é que... A gente deixa assim as coisas no porta-ruva, nos porta-treco. Conforme o balanço vai batendo, pessoal. O João Colasso. O João Colasso. O Colasso. Aqui, né? Deixa eu pegar para cá. Vamos sair ali no centro da cidade. Deixa eu ver as tartaruguinhas aqui. Deixa eu ver aqui se eu não vi ninguém da direita. Não, tranquilo. Então vamos para o centro da cidade aqui, ó. Então o mais aí já chegaremos. Eu acho que já é aqui praticamente, né? Vocês vão notar aí a presença de comércios. Rua Manuel Fogaça. Aqui? É. Até o Passo de São Miguel. Aqui já notei que tem essa praça bonita aqui. Vamos contemplar o passo, né? Tem que mostrar aí para o pessoal, né? Já logo na entrada da cidade. O acento rodoviário é delegacia. Então aqui ainda não é a área central. O centro é mais para frente. Mas a gente já mostra aqui. Tem comércios. Olha quanto comércio, né? Olha que praça bonita aqui. É que eu não vou conseguir mostrar porque tem movimento. Hoje é dia de semana. Não dá para mostrar muito aqui. Mas vamos... Ai, é contramão ali. Mas a gente dá um jeito, né? Deixa eu ver aqui. Só que o P vai enfrentar nossa cabeça. Será que dá para eu entrar aqui para mostrar para o pessoal? Dá, né? Olha lá. Passo Municipal. Vamos mostrar aqui. Olha onde é que bonito que está, hein? Há esse tempo que eu não venho aqui, pessoal. Por isso que eu estou notando aí as mudanças. Aqui, ó. A Prefeitura e aqui à direita. Tá vendo aqui, ó? Esse prédio aqui, ó. A árvore na fraca. Não, Alcino, França. Alcino? França. Não, Alcidino, França, lá. É, Alcidino, desculpa. É, é, é. Deixa eu ver se tem algum lugar para estacionar. Deixa eu parar para mostrar um pouquinho para vocês da praça aqui. Porque não dá para mostrar, né? Senão a gente atrapalha aí o trânsito. Mas dá uma olhada aqui bonitinha que está a praça em frente da Prefeitura. Vista de caminhada. Vista de caminhada. Lanche ali, né? Que nós já notamos. Deixa eu ver se consigo dar uma ré aqui, que tem um carro aqui parado. Vai dar assim. Um momento, eu acho. Deixa eu só fazer a manobrinha aqui, pessoal. Praça Antônio Ferreira Leine chama. Bonita, né? Muito bonita. Conseguimos mostrar aí, pessoal. Um pouquinho, né? Então aqui já é o passo. A congregação cristã aqui na nossa frente. Já entra aqui para a esquerda. Deixa eu só aguardar aqui. É, dia de semana, mesmo sendo uma cidade menor, ou tem aí, né? Seu movimento. A sua atividade. Aí está todo mundo funcionando. Então, a gente pega um trânsito aí, né? Mas já deu para dar uma mostradinha. Vamos aguardar aí agora o semáforo abrir. E a rua Sudamita do Açá aqui. Tem a praça aqui, né? Antônio Ferreira Leme, é isso, né? Também a do Paço Municipal, que a gente conseguiu mostrar um pouquinho, né? E a semana é a folgaça mesmo. Aí nós vamos para a direção do centro agora. É, este é um vídeo, pessoal, conhecendo a cidade. Imagina você está chegando na cidade, né? Você não conhece, aí você dá aquela rodada inicial, vai seguindo as informações das placas, do seu maps também, você vai consultando. Aí você vai conhecendo, você tem aquelas primeiras impressões, né? Fala, olha que legal aqui, legal ali e tal, né? É o que a gente está fazendo aqui. É um conhecendo São Miguel Arcanjo, tá vendo? E eu gosto daqui, eu sou meio suspeito para falar, né? Eu gosto, acho legal, a capital da Uvitália, todas as placas aí que a gente cruza, está escrito a capital da Uvitália, né? Então, aqui já deve ser a área, já estamos chegando na área central aí, né? Tá vendo? Vocês começam a notar o aumento aí do... dos comércios, né? Então, vamos seguindo aqui agora pela rua Manuel Fogaça, né? A gente vai andando aí, vamos conhecendo, estamos conhecendo o centro da cidade, é bem grandinho aqui, viu? Até a parte que eles dizem que não é centro, é centro também, né? A gente vai cruzando aqui, ó, tá vendo? Tem várias transversais aqui, né? Deixa eu ver se a gente sobe aqui a... Acho que é, da mão de direção tem a... a pracinha da igreja aqui, nós vamos mostrar. É aqui onde tem a... Tá vendo aqui a terceira visão, né? Tó, tem ali. Tó, tem eu amo São Miguel Arcanjo. É, aqui nós já vamos chegar na pracinha da Matriz. Você tem o nome dela aí? É aqui, é o Dr. Júlio Prestes. Então, aqui é a rua Dr. Júlio Prestes, né? Essa rua vem lá de baixo da entrada, da estrada que vem lá de Tapetiringa, né? Ah, olha só aí, ó, a praça aqui, ó. É, agora nós vamos mostrar pra vocês, ó lá. Praça Tenente Urias, né? Tá vendo aqui, ó? Sim. A igreja aqui, não tem ninguém atrás, vamos mostrar pra pessoal, dá uma olhada. É que se não tem nenhum carro atrás, eu não atrapalho o trânsito. O que que eu faço? Eu paro o carro e mostro pra vocês aí, né? Deixa eu ver se dá pra te mostrar aqui. Aqui, ó, dá pra entrar aqui. Eu vou entrar nessa vaga rapidinho, que é pra deficiente físico, né? Tá vendo ali, ó? Só pra mostrar. Olha que beleza que é a praça, meu. Olha só que maravilha aqui, tá vendo? Nossa, a cidade aqui é muito legal. Cidade fria do inverno e quente no verão, né? Mas ela é bem fria no inverno aqui. Inverno aqui, às vezes, né? Temperatura negativa aí, o pessoal registra, hein? É, olha lá. Tem um supermercado aqui. Como é que é? Irmão Silva, é isso? Irmão Silva. É, aqui é a nossa direita, no visual. Vamos dar uma voltinha na praça aí, né? Depois a gente explora mais ruas do centro. Vai clicar o movimento aí no dia de semana. Pastoral da solidariedade aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Olha a nossa direita aqui. Tá vendo? Olha lá. Interessante que elas são cidades com bastante semáforo pelo tamanho dela, né? Geralmente, essas cidades não têm muitos semáforos. Ali, ó, tem uma agência do Banco do Brasil. Aqui, sabe o que é interessante? Às vezes, pessoal, o semáforo abre, até que esse motorista ali foi rápido. Tá com placa de São Paulo, né? Mas, às vezes, demora pra ir e tal. E ninguém buzina, ninguém faz nada. É super tranquilo mesmo, viu? O pessoal não tem pressa. É um ritmo completamente diferente, né? Praça Tenente Urias. Olha que bonita aqui a praça, meu. Olha aqui. Muito precioso. Dá uma olhada aqui. Eu vou virar o carro um pouco, não tem ninguém. Olha só. Olha aí que legal. É, a gente mostra aí. Agora, vamos... Será que a gente pode fazer? Vamos lá pra baixo. A gente desce aqui essa rua e sobe pela outra. Mas que interessante aqui, ó. Sorvete esfacinado. É, com esse calor, né? Você já tá de olho aí, né? O Miguel Terra aqui no cruzamento. É, vamos andando aí. Vamos... Vamos conhecendo um pouquinho mais aqui a área central. É, a... Empório das rações, olha lá. Do gordo, olha lá. Tá vendo? Tem os serviços aqui. É, aqui, assim, em São Miguel, tem bastante serviço. É de dog. Tem bastante serviço de alimentação, assim. Coisas pra pede, sabe? Assim, tem... É bem legal. Não é... Bem servido, né? É bem servido pelo tamanho da cidade, né? Porque lá é uma cidade grande, né? É uma cidade pequena. Então, lá tem bastante recursos, sim, viu? Talvez, porque você vê muito turista. Exatamente. Tá vendo? Aqui já saímos... A gente nota que o perfil mudou. Já, né? Deixa eu olhar aqui. Aqui nós já notamos que o perfil mudou, tá vendo? Já não tem mais aquele comércio. Então, aqui já é um bairro. Aqui é rua Cônigo Francisco Ribeiro, é isso? Isso, isso mesmo. Eu esqueci de mencionar o nome aí. Pizzaria Cuntinela, tá vendo? Olha o buraquinho. Aqui a gente desvia. Tá vendo? É assim, né? Assim a gente vai seguindo aí, mostrando os acessos da cidade, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Opa, passarinho aí, você viu? É, né? A gente pega uma ruazinha aqui, mas é um trecho mais tranquilo. Tranquilo, já residencial. Tem só uma atenção aí para as transversais, né? Aqui eu tô... Eu não sei de quem que é o par e... Vamos olhando aí. Com cuidado quando não tem a sinalização, né? É... Pra... A gente evitar problemas aí, né? Lá. Tá vendo que tem uma rua sem saída ali? A gente entra pra esquerda e vamos explorando. Tem umas ruas novas ali à direita, né? É, parece um mais novo. É, não mostrou aqui na câmera, nós olhamos ali pra direita. Eu vi que são ruas mais novas, estão até fechadas, sabe? Ali que ela não tem saída, então vamos voltar aqui. É, ali é... Eu não lembro o nome da rua. Aqui tá dizendo que é Siqueira Campos a rua que a gente vai cair ali. Aqui já é Policarpo, Torreio Filhos. Isso. A Júlio Prestes aqui, tá vendo? Que ela sobe. Né? Essa... Essa rua aqui, ó, que nós vamos cair agora. Se você entrar aqui pra direita, você já emenda com a estrada vicinal que vai dar lá em Tapetininga. São 35 quilômetros aproximadamente. É bem aqui. Então se você vier de... Opa! Se você vier de Tapetininga, você vai cair aqui. Você sai lá de Tapetininga, quilômetro 65 da Raposo, do centro de Tapetininga, Avenida Nishimbo. Você chega exatamente aqui, né? É que nós viemos lá pela Nestor Fogaça. E aí, ó, tá vendo as plaquinhas indicando? Basílica, informações turísticas, parques ecológicos, vinícolas artesanais. Tudo em inglês também embaixo. E tem embaixo, né, escrito em inglês. Aqui antigamente subia, pessoal. Agora não sabe mais aí, né? Então vamos pegar pra cá? Pra cá? Vamos pra esquerda. Se eu queria ir pra lá, pra direita agora. Acho que o Selevo também, né? Vamos também. Vou te mostrar a rua Júlio Prestes aqui de baixo, né? O pessoal tem uma noção. Porque é rua São João aqui, hein? A gente pega umas transversais. Tem aquele recinto ali. Eu tô falando porque, assim, a minha esposa a gente conhece. Tem um recinto das festas ali. Eu vou mostrar pra vocês. A gente vai até lá. E vamos seguindo as plaquinhas de aquelas placas marrom de indicação de pontos turísticos, né? A gente mostra pra vocês também. Olha aqui, ó. Aqui é a rua do Torgildo Prestes, a parte aqui de baixo. Então se você estiver vindo ali de baixo, vindo de Itapetininga, você cai ali, fica contramão, você entra aqui pra esquerda, né? E vai sair bem aqui, ó. Tá vendo? Nós viemos lá do outro lado da cidade. Viemos lá da Nestor Fogaça, que é a estrada que vem lá de Pilar do Sul, né? Na verdade, aquela SP 250, ela vem lá da Raposo Tavares. Lá de Vargem Grande ali, né? Você sai ali de Vargem Grande, vira Bungeiro Nacal. Lá tem Ibiúna, Piedade. Aí o trecho de Ibiúna, Piedade, tem um monte de curva ali, né? Tá vendo? A terceira visão a gente saiu aqui, é claro. Tá vendo? A gente pode entrar pra direita aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai sair ali depois, Piedade. Aí você pega Piedade, Pilar do Sul e Pilar do Sul sai aqui. E detalhe, pessoal, que se você fizer esse caminho que eu te falei, então você pega a Raposo lá em São Paulo. Vai até Vargem Grande. Pega Bungeiro Nacal, né? E faz esse caminho que eu falei pra vocês, vocês não vão pagar nenhum pedágio. É zero de pedágio até aqui. É, tá vendo só? Dá pra fazer um Viagens aí sem pedágio. Obviamente que a Bungeiro Nacal ali, no Trecho Ibiúna, Piedade principalmente, é cheio de curva. Não tem jeito. Mas é, assim, são belas paisagens, viu? É artesanato, João. Aonde? Aqui, ó. A direita. Ah, vamos andar ali. Vamos mais pra frente aqui, ó. Secretaria de Cultura e Turismo. Bem, deixa eu botar uma ajudada ali no colega, né? Às vezes ele tá querendo... Aqui a esquerda é Casa da Cultura, ó. Ah, e a Câmara. Olha a Câmara aqui, ó. A Câmara Municipal aqui, ó. Poder Legislativo. USF, doutor Fábio César de Moraes. Aqui é a esquerda do nosso visual. Acho que contemplou aí, né? Porque a Câmara tá no modo amplo de abertura. O que a gente pode fazer? Ah, vamos subir aqui agora. Vamos andando, pessoal. É isso aí, ó. Isso é conhecendo a cidade. Você vai andando, vai observando. Olha, a Câmara tá aqui. A Secretaria tá ali, né? O Hospital tá ali. Laboratório da Unimédia. O que que tem ali? Laboratório da Unimédia. É, a Unimédia Sul Paulista aqui, né? A Unimédia Sul Paulista, ela atende o centro dela lá em Tapetininga. E ela cobre as cidades aqui da região. São Miguel Arcângel, Sarapuí, né? Não sei se Pilar do Sul tem a própria ou não. A Lambari, né? Todas essas cidades aqui, ou em torno de Tapetininga. Aqui, rua Narlir Miguel, é isso? Deixa eu ver aqui. Dá uma confirmada aí pra gente ver. Narlir Miguel. Miguel, né? Então vamos circular aqui. Vamos dar uma subidinha agora por aqui, né? Que a gente já tá assim, a direita do centro. O centro tá aqui pra esquerda. Nós estamos à direita do centro agora. A gente vai subir lá um pouquinho. Vamos mostrando mais aí da cidade pra vocês. Tá vendo? Uma cidade bem gostosinha. Tá vendo? Lá com casas bonitas. Tá vendo? Bem ajeitadinha. Tem até um certo movimento, né? De dia. Por uma cidade interior. Não é tão parado aqui, né? E tranquilo, assim, sabe? Mas hoje é dia de semana. Como? Hoje é semana, se fosse final de semana. É, se fosse final de semana. Obviamente, fica bem mais parado. Mas não é uma cidade muito parada, né? Assim, que não acontece nada. Que não tem nada, imagina. Pelo contrário, né? Vou dar uma circuladinha pra cá agora. Subir aqui um pouquinho. Narlir Miguel. O que é grande é que, assim, tem várias e várias ruas aqui, né? Se a gente fosse contemplar a cidade inteira mesmo, ia precisar aí de... Opa, vindo uma moto aqui. Você tá cruzando. Agora é a Joaquim Ortiz e Camargo. Essa rua aqui que estamos cruzando. É, aqui temos várias ruas aí, né? Como eu comentei, se você olhar no mapa de São Miguel, várias ruas aqui na região central. Depois eu vou pegar algumas transversais pra gente contemplar também, né? Mostrar aí, hein? Aqui, ó, tá vendo? Eu tô vendo no mapa. Lembra que a gente tava na Nestor Fogaça? Aqui é o cruzamento com a Nestor Fogaça, mas pra cá. Entendeu? Então elas vão se cruzando aí no centro da cidade. É, ela tá mais larguinha aqui, tá vendo? Aqui já tá mão dupla. A Avenida Nestor Fogaça, né? A gente sobe mais um pouquinho aqui. A gente pode ver ali pra onde a gente pode seguir. Eu acho que é ali que dá no lugar das festas, lembra? Eu acho que era por ali. E fica bem movimentada a cidade, viu, pessoal? Quando tem os eventos aí, fica bem bacana. A gente pode entrar aqui. Vamos pra esquerda agora. A gente mudar um pouquinho, né? Só porque eu falei ali em contramão, tá vendo? Tá mudado. O Dr. Rui Barbosa aqui. A gente tá pra cima do centro agora. É, só que a gente não vai poder seguir ali pela Dr. Rui Barbosa. Então a gente pega uma próxima transversal. Ó, temos outra pracinha aqui, né? Olha aqui, mais uma praça. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Pra vocês terem ideia. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aí, pessoal. Olha a pracinha aqui, ó. Tem até um reservatório da Sabesp aqui. Eu vou entrar aqui. Oi, na SP, 250 ali, velho. Olha aqui, ó. Olha que pracinha bonita. Tem o nome da praça aqui ou não? Deixa eu ver. Deixa eu voltar agora. O João Paulino da Silva. É. Tão andando aí. Vamos entrar aqui agora. Deixa eu vir pra cá. Ver se não vem vindo ninguém ali. Que praça legal, né? Gostei aqui, hein? Tá mais cuidadinha. Tem a rodoviária aqui, ó. Vou mostrar. Tá, então, uns ônibus parados ali, ó. Bonitinha demais. Não trouxe o nome da praça? Deixa eu ver que eu recebi. Xavier Supermercado. Olha que ponto alto, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? A cidade vai embora. Ela não é pequena, não. É como eu disse, né? Aí a gente vai rodando aí. Eu creio que seria. Eu tô vendo uns dois ônibus parados ali. Eu acho que aqui é a rodoviária. Vamos entrar aqui pra mostrar? Vamos entrar aqui. A gente cruza pela praça. Ih, é contramão. Ai, caramba. Então não vai ter jeito. Aqui também é contramão. Aí é a aviação cometa, viu? Oi? Aí é a aviação cometa. Então é a rodoviária mesmo. Rodoviária. É. Vou entrar lá pra mostrar. Mas, ó. Rua Fernando Costa. Dá uma olhada, pessoal. Como a gente tá no ponto mais alto. Ó. O supermercado Irmãos Pereira. Vários mercados, hein? E olha como as ruas são longas aqui. Então você tem essas várias transversais. E você... E nós temos aqui várias dessas paralelas. Sobe e desce, né? Então, vocês verem que a cidade não é pequena. Cidade grandinha, hein? Olha aqui. Olha como é longo aqui, tá vendo? A gente pode pegar ele lá pra baixo agora. Olha o Nestor Fogácea aqui, ó. Tá vendo? A gente vai sempre cruzando as mesmas ruas. De transversal. Vou dar uma restaurante, tá vendo? Tem vários comércios aí. Aqui é Fernando Costa o nome da rua. Vamos dar uma descidinha aqui na Fernando Costa agora. Vamos lá. Olha o cruzamento aqui, ó. Rua Campos Salles, por exemplo. Que é famosa lá em Tapetininha também, né? A gente pode pegar depois, ó. Contemplada aí na Campos Salles. Run Car Centro Automotivo, olha lá. Faça sua revisão de férias na Run Car. Acho que é Run Car ou Run Car que eu vi ali. E o resto das festas fica perto do buffet. Lá embaixo. Ele fica pra esquerda, aqui onde a gente tá. Isso. Significa meio pra, assim, a Noroeste daqui de onde a gente tá, né? Entendeu? Então é isso aí, tá vendo? Isso é cuidado de ter uma escola aqui, ó. Então vamos reduzir. É um objetivo. Não, o que que é? Eu vi que tá escrito objetivo, São Miguel Arcanjo. Ah, não. Aí é onde é? O NIP. Aí tem um equipamento aqui, ó. EMEF José Gomidi de Castro. NITA, por sinal, hein? Aí tem um centro de vistoria do DETRAN aqui à esquerda. Acabei de ver. Então fica aqui na rua Fernando Costa, tá vendo aí? Pessoal, a cidade aqui é, vocês viram? Tem tudo, tá vendo? É uma cidade pequena. Bem equipada. Bem equipada. Ou seja, se você viver aqui pra acessar a embalagem, tá? Então, as suas atividades do dia a dia, você tem os serviços aqui, ó. Tá vendo? Então, dá pra você viver tranquilamente aí. Você tem o Tapietininga, que é um centro médio maior, né? Ele é centro médio, não é um grande centro, né? Maior ali pra... Cara, que tá a 35 quilômetros daqui, pegando a vicinal ali, né? Então, esse é o lance aí. Aqui, ó. O Manuel Fogaça, o cruzamento. Já deu pra ver que é movimentado aí, né? Então... A gente tem que ter um pouco de paciência pra cruzar, né? Então, vamos lá. Vamos cruzar aqui a Manuel Fogaça agora. A gente já deu uma percorridinha nela aí, né? E vamos lá. Vamos descendo aqui. Quando a gente chega lá embaixo, a gente pega e sobe alguma outra aqui. E vamos tentar mostrar lá o recinto e mais algumas transversais. A gente deixar bem... Assim, mostrar o máximo possível dentro do tempo que nós temos aí, né? Senão o vídeo fica gigantesco. E mostrar, assim, uma boa parte da cidade, vamos assim dizer, né? Então, vamos lá. O Fernando Costa. O que que tem aí? É o MMF. Acho que é uma escola. É uma escola, né? Aqui, né? Ah, vamos até ali embaixo, ali, ó. O São João, ali. Já dá pra contemplar aquele verde logo aí de cara. Olha que legal, pessoal. Olha aí. Ih, agora que eu vi aqui, ó. Nós vamos ter que trocar a bateria da câmera que está acabando. Então, deixa eu dar uma parada aqui. Já voltamos. Bom, pessoal. Trocamos a bateria aí da câmera. Agora podemos continuar. Eu estou vendo aqui, ó. Tem um residencial Ayub, ó. Tá vendo? Eu acho que vai ser aqui, porque tem umas ruas novas. Vamos mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. Tem umas ruazinhas aqui. Então, nós vamos ter um residencial que já diz ali a placa que ele foi 100% vendido. É, vocês viram só. O pessoal está se mandando pro interior, meu. Ninguém está perdendo um tempo, não. E nós estamos indo aqui registrar em primeira mão. Olha aí, ó. Tá vendo? Então, quando estiver pronto aí com as casas aí, a gente já veio aqui mostrar quando estava ainda tudo com terreno. Só terreno, né? Tá vendo? Você dá uma voltinha aqui, ó. Tá vendo? Olha que legal. Tá vendo só? Olha a vista que tem ali. Vou até devagar. Olha lá. Olha lá. Olha ali a estrada que vem de tapetininga. Ali que nós esquecemos de mencionar o estádio municipal. O Estorfo Gás. É, que a gente tinha mencionado ali meio incorretamente, né? Então, é aí. Tá vendo? É. Isso é conhecendo São Miguel Arcanjo, pessoal. Ela até mostrou o empreendimento aí que vai surgir. Tá vendo que ali pra frente está fechado, né? Só dá pra andar aqui nessas ruas novas, né? Tá vendo aqui? Vamos voltar lá. Tá dizendo ali, tem uma indicação de que tem um cemitério municipal, é isso? É aqui pra frente? Não tem. Eu acho que eu li eles rapidamente. Aqui pra esquerda. A gente mostra o equipamento. Depois nós vamos... Eu não tinha ouvido qual. Bom, o nome desta rua primeiro. Essa é a rua São João. A rua São João aqui. Tá vendo? Então as ruas vão se cruzando aí, né? Acho que ali pra frente que eu tinha visto alguma coisa de cemitério municipal por aí. Algum lugar aí, eu não lembro, hein? Acho que ali na frente, ali, ó. Vai lá. É isso mesmo. É lá. É lá mesmo. Tá vendo ali, ó? A cruz ali. A gente mostra aí mais um equipamento da cidade, né? Aqui tá esburacadinho, hein? Tem um cuidado, ó. Tá vendo? Eu caindo batendo nos buracos. A cratera aqui. Essas lajotas soltando. Essa aí é perigosa, hein? Se não rasga pneu. Então o cemitério da cidade está aqui, à esquerda. Cemitério municipal, né? Tava escrito aí. Sim. Ah, já está aprendendo aí a mexer no MAPS. Cemitério municipal de São Miguel Marcones. Ah, já está aprendendo a mexer aí no MAPS, hein? Tive que fazer um telecurso. Construção do auditório municipal aqui. É isso? Aqui, ó. É aqui. A cofeitura de São Miguel tá construindo isso aqui, ó. Auditório municipal. Ó, tem um consultório médico da Unimed aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Quem quiser saber, é aqui, tá? Aqui deve ser a Unimed Sul Paulista, né? Secretaria Municipal de Educação, aqui à direita. Aqui no nosso visual. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui. A praça não tem ninguém atrás. Azul e amarelo. A gente mostra aqui, ó. Olha aí, ó que legal. Secretaria Municipal de Educação. Ali na frente tem o estádio. Tá até o pessoal fazendo uma bolinha ali que eu tô vendo, né? Aproveitar aí o dia de sol pra... Ali que tá escrito ali, o acomendador. É isso, Dante Carraro, aqui, ó. Acho que é isso, né? Rua Dante Carraro. Tá só escrito ali. É, tem um rumo ali, né? Não sei se é isso. Pode ser. Tá vendo? E a rua vai lá pra cima. Então a cidade é nesse esquema aí, né? Ela vai e vem aí. Isso é a Municipal de Secretaria Municipal de Esportes. Secretaria Municipal de Esportes ali à direita. Tá vendo? Essa é a cidade de São Miguel Arcanjo. Estou suspeito pra falar que acho que é muito bacana, né? Então, oficial de registro de imóveis aí, né? Mas vamos pegar pra cá? Vamos lá na direção do... A gente pode ir lá na direção do recinto agora? Que eu sei que é pra lá. Tem um nome japonês. Como é que é? Eu sempre esqueço o nome lá. Ah, Joyce. Não, mas quando chegar lá, a gente... Vamos andando aí. Então aqui, Rua Dom Aguirre. É, o mesmo nome da avenida principal lá de Sorocaba, né? Tá vendo? Os nomes se repetem aqui nas cidades, né? É... Aí, ó. Tá vendo? A gente agora vai circular um pouquinho aqui pela Rua Dom Aguirre, então. Então é isso, né? É a cidade grandinha aí. Mas se fosse fazer um vídeo detalhado mesmo, a gente já tem que fazer vários, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu dei uma freada, porque eu falei... Ah, é sempre bom, né? Tem a academia de Jiu-Jitsu aqui, hein? Olha, o sol encobriu agora. Vai ficar escuro um pouco, ó. Escureceu. Nossa, olha. Que nem do nome que eu falei, do recinto das festas, pode escrever no comentário. Não, a gente vai achar. Tem o nome Fuji, Rawa, alguma coisa assim. É lá pra frente aí. Dá uma diminuidinha no mapa, o que você acha aí? É que se você deixar assim grandão, diminui mais, você vai ver, ó. É nessa direção aqui. E aí, enquanto isso a gente faz o caminho, nós vamos mostrando pra vocês aí, né? Os detalhes. Aí, no Rua Dom Aguirre, a Grapecuária Boiadeiro, aqui à esquerda, aí, ó. É uma cidade... Não é grande, né? Lá, eu não sei. Depois eu vou deixar a informação de quantos habitantes ela tem neste momento. Expresso Café, ó. Ó, onde é que é a direita, né? É, faz coisinha. E aí, mas ela não é assim tão pequena, mas não é grande. Então, eu acho que ela é muito bem servida pelo tamanho. Vamos pegar aqui pra baixo, eu acho que ali dá na direção da... Não tinha uma... Olha os cachorrinhos aí. Que é o escudeiroso do lado. Tinha ali, até aqui... Ó, pra ir pro recinto, ali pra cima, na José França, eu lembrei. Mas eu vou aqui por baixo pra mostrar mais algumas coisinhas. Então, a gente... Ó, lá no Rio Miguel, nós já pegamos, né? Não lembro se a gente pegou esse trechinho aqui de baixo. Tinha ali um hospital, queria mostrar pro pessoal também. Mas deixa eu ver se eu lembro aqui. Secretaria Municipal de Educação, aqui à esquerda, né? Tinha um hospital aqui pra baixo, né? Não sei se eu lembro. Aqui, ó. Será que é aqui? O que que tá escrito aí? Ah, é um hospital aqui, né? Tá o nome dele aí ou não? Só tem escrito fisioterapia ali que eu li, né? Sim. Ah, não, é ali, ó. Eu sabia, eu não tava errado não, hein? Tá vendo? A memória não me trouxe, faz tempo que eu não vejo, mas eu lembrei, ó lá. Beneficiência nipobrasileira de São Paulo. Hospital São Miguel Arcanjo. Nós vamos passar ali em frente, pra vocês verem aí. Era esse equipamento que eu queria mostrar. É, você viu só? Faz mais de três anos que eu não venho aqui e lembrei, hein? Olha. Pelo menos eu não tô tão esquecido, né? Vamos lá? Isso, a memória é um HD. Antes fosse, né? Já ando meio esquecido aí, viu? Pronto atendimento. Então é aqui, ó lá. Hospital Nipobrasileiro de São Paulo. Hospital São Miguel Arcanjo, né? É benicência nipobrasileira, minto. Rua São João com a rua Takashi Takanada. Ah, tá. Esse é o nome, então. Agora é... Tadashi Takenaka, desculpa. Ah, é. Eu não tô lendo aí. Você que... Tem que dar uma informação aí pro pessoal, né? Então vamos voltar aqui. Agora é a rua Cassiano Vieira. A gente vai aqui pra cima. Dá pra escapar aqui pra cima. A gente vai sair ali na área do recinto, né? Exposições. A gente mostra que é um... Tem uma festa ali, fica bem cheio, né? Olha, tem até um prédio ali, tá vendo? Ali, a sua direita. Tem um prédio ali. Tem até um prédio aqui já, hein, pessoal. Tá vendo aí, ó? Tem um equipamento de esportes aqui, né? Umas quadras aqui, ó. À direita. A gente pode até rodar um pouquinho aqui antes de entrar ali na José França. Olha, a igreja... Ah, vamos lá. Vamos mostrar. Vamos mostrar pro pessoal. É isso aí, né? Uma realização da Secretaria de Esportes. Eu tô entrando pelo lado da contramão pra mostrar... Pra abrir a imagem e pra mostrar pra vocês, tá? Não que eu tô andando. Não tem só futebol, não. Tem vôlei, ó. Tá vendo a quadrinha aqui, ó? Essa que é a intenção. Vambora. Vamos mostrar ali. A quadrinha... Ah, tem uns equipamentos de playground, né? A dinática. Vôlei de praia, ó. Olha aqui, ó. É vôlei de areia, né? É. Olha lá. É ou de praia, né? Como preferir aí. É, olha aí. Vocês viram só? É, pessoal. Essa menina é um arcângel. Eu perdi ainda, não? Vamos lá. Será que tem saída ali? Tem, né? Tem. A gente passa na rua do... Acho que o único prédio que eu vi aqui, né? Essa é a rua Lindolfo Marques. Essa aqui? É. O GPS do carro já não deu nenhuma informação, né? Você viu que é a área mais nova aqui da cidade. Lindolfo Marques Valadão, essa rua. Ó, tem um equipamento aqui, ó. Escola Estudal Professora Maria Francisca... Como é que é que tá tampou aqui? Deoclésio Arrivabene. Isso. Escola Estudal Maria Francisca de Uclésio Arrivabene. É, olha o único prédio da cidade. Tem um prédio aqui, hein, pessoal? Olha só. Olha aí, meu. Não é alto, mas tem um prédio aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Foi o único que nós encontramos aqui na cidade, né? E contramão aqui. Então a gente sobe aqui, ó. É uma área mais nova, tá vendo? Vários terrenos. Certamente eles construirão aí mais empreendimentos. Eu tenho umas casas construindo aqui, ó. Você que usou a Camilo Moisés. E essa daqui, qual é o nome, né? Perdão. Opa, a tocinha aí. Isso aqui, deixa eu ver. Ali é aquela que não tá mostrando. É, é porque é uma rua nova, né? Tá vendo, ó. Até as... Oi, quer dizer? Não, é uma rua muito nova. Até as luminárias são novas aqui, ó. Tá vendo? Você repara. Vamos subir lá agora. Tá vendo? Essa é a cidade de São Miguel Arcante, pessoal. Bacana aí, ó. Tá vendo? Cheio de lugar pra conhecer, lugares pra morar. Deixa eu ver se a gente consegue fazer um retorno aqui na... Olha que bonita, viu? É, a estradinha aqui. Como é que era aquela estrada? Eu esqueci o nome da rodovia. Rodovia Santiago França. Vem aqui agora. É, aqui tem como a José França, acredita? É, olha lá. Eu amo São Miguel Arcante. A gente entra pra cá agora. Vou mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se é bonito, hein? Aquele top, hein? A linha de top, a linha de top, a gente chama Pórtico São Miguel. Pórtico. Pórtico São Miguel Arcante. Bonita aqui, né? Olha, tá bem arrumado. Que legal. E olha o céu azul, pessoal, também, aí. Agora nós vamos mostrar aí a região do Recinto, do Jão. Estamos chegando aí. É, quando vocês vierem aqui as festas de São Miguel Arcante, é aí que vocês... Pela entrada de cá, então. É, pode... É, aqui a gente deu volta pra mostrar o hospital, cervejaria, servogia ali, né? Tá vendo, ó? Aqui pra cima tem aí... A gente vai dar uma voltinha nessas ruas. É lá pra frente o restaurante. Você quer ver aqui, ó? Vamos chegar lá já. A gente aproveita e vai mostrando aí toda a cidade. A torre da igreja lá na frente. É, no Santuário São Miguel Arcante e tal. E não, é a placa turística. Sim. Olha lá. Recinto de exposições, ó. Masuto Fujihara. Fujihara. Exhibition Grounds, tá escrito ali. Vocês viram? Esse Reciclação Miguel, exemplo, começa aqui, ó. Vai pra cá. É ali, ó. Lá mesmo. Vamos subir aí. Olha aí. Olha lá, os plaquinhos indicando aí, né? É aqui que é o recinto de... Deixa eu ver o carro vim ali, ó. Tem uma companhia da Polícia Militar de Estado de São Paulo aqui, né? Pelotão São Miguel Arcângel, tá vendo? É aqui nessa região que é o Recinto de Exposições. Vamos até lá. Já estão preparando, porque já está logo aí, né? É, está chegando aí, né? Ainda daqui a um mês, mais ou menos, né? É de 2 a 5 de fevereiro de 2023, né? Vamos mostrar aqui, ó. É aqui, ó. Tudo aqui o recinto, ó. Deixa eu entrar pra cá. É aí que está indicando exatamente? Recinto de Exposições Miguel. Dá uma expandida no mapinha aí, só pra ter uma ideia. Deixa eu verificar aqui, por aí. Fica aqui, sim. Era aqui, eu lembro. Tá vendo? Você tem aí, ó. Você expande e diminui, mas era aqui, sim. Eu lembro que era aqui. Tá vendo? A gente pega e mostra. Tem até o pessoal fazendo as aulinhas de autoescola aí, né? Aliás, tem um espaço. Basicamente, né? Bem legal o espaço pra isso. Deixa eu continuar aqui. Tem um ônibus ali agora. Pra onde ele vai ou pra onde ele não vai? É, o ônibus estava querendo entrar ali no mato. Ele teve que esperar um pouco, assim, né? Tivemos que aguardar aí, né? Mas vamos lá. Então, o recinto, na verdade, ele tá aqui pra esquerda, assim. Nós vamos rodar aqui a área e mostrar pra vocês. Acho legal trazer aí os detalhes da região, né? A rua aqui é estreitinha. A gente tem que ir negociando aí, né? Deixa eu ver aqui aí. Vamos lá. Eu acho que era ali. Tem ali embaixo também. Deixa eu rodar aqui. É que quando tem o dia de festa, fica bem cheio aqui a região. Aí você arruma um lugar pra parar o carro aí, né? E vai que vai, né? Tem o nome da rua. O Via de Acesso Comendador João... Ela tá apagada aqui. Tem uma rua ali que dá pra dar a volta. Não sei se tem como fazer isso. Vou mostrar do outro lado. Mas era ali. O recinto ali que tem o estacionamento, um bolsão. É que lembro que eu acho que tinha um outro lado aqui pra mostrar aqui, vê? Vamos tentar dar a volta ali, vê? É assim, pessoal. Eu tô tentando trazer o máximo de informações pra vocês, mas... Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. O trânsito aqui é um pouco maior, hein? Trazendo o máximo de informações que eu consigo aí, né? Pra... Mas era ali mesmo. Porque tem uma parte pra cá do recinto aí também, né? Mas era ali mesmo. Tá lá mesmo subindo ali onde tá... É que eles vão decorar, né? A gente dá pra perceber, né? Que eles vão decorar bastante. Sim, você viu que tinha um palco ali, né? Tal, vem as barraquinhas, né? É legal ali. Mas assim, vale a pena, viu, pessoal? Se vocês estiverem aí com um tempo, né? Pra... Aqui, rua Joaquim Ortiz de Camargo, é? Isso, né? Se vocês tiverem um tempinho aí pra se programar, pra vir aqui na região, conhecer aí tudo, né? Eu acho que vale a pena. Tinha uma lagoa aqui. Deixa eu ver se é por aqui que vai, quer ver? Não sei se tem saída e não tem, né? Tinha uma... Eu lembro que tinha uma lagoa pra cá, mas eu vou tentar achar esse caminho. Pera aí, vamos ver se eu consigo. Hum... Vamos lá se era por aqui. Eu tô tentando lembrar, hein, pessoal? Acho que é aqui sim, né? Quer ver? Uau, o quê? Uau, Pedro Bento Machado, olha lá. Isso. Tem um... Tinha um lago, um parquinho aqui, quer ver? Vocês vão ver, olha lá. Ah, isso mesmo, olha lá. Achei. Sabia, hein? De novo, não falhou minha memória, hein? Olha a lagoinha, a lagoa aí, ó. Tá vendo? Com a Marginal Fadel Jabur aqui. E aqui é o recinto de exposições, tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Com o parque aí, né? É, sim. Lá em cima e o parque aqui. Tem o nome da lagoa aí? Deixa eu procurar aqui. Aumentando e diminuindo esse chave. Olha aqui, ó. Associação Comercial de São Miguel Arcanjo, aqui à nossa direita. E o lago está aqui à nossa esquerda, olha aí, ó. Tudo aqui à esquerda do visual. Deixa eu ver se consigo parar e mostrar aqui um pouquinho. Se não tem carro atrás, a gente mostra lá. Tem até o Tote ali, eu vou lá na frente. Vamos lá. Vamos lá. Aí depois disso a gente já vai poder encerrar este grande vídeo de São Miguel Arcanjo com chave de ouro, né? A gente não conseguimos mostrar tudo, tá, pessoal? Aqui não é fácil, não, né? Pedalinho. É, tem um patinho ali no meio, acho que tá. Parece um pedalinho, né? Só tem ele. É, então. Estão reformando aqui. Estão vendo que estão reformando, viu, pessoal? Várias obras. Eu vou entrar aqui para a esquerda para mostrar para vocês a reforma aqui, né? Aqui é a Avenida Guerino Antônio Muzinha. Está escrito ali na placa, tá vendo? É. Vamos entrar aqui? Opa! Bem-vindo, deixa só o pessoal aqui liberar aqui no trânsito, né? Na Avenida. Essa parte é mais nova, tá vendo? Nem tem aqui ainda. É, não tem aí? Não. Olha as obras aqui, tá vendo? Olha lá. Eu amo o São Miguel Arcanjo. Tem um lago aqui do lado, agora esquerdo nosso, né? Tem lá os símbolos da uva, obviamente, né? Uva do Guapé, ó. É isso, né? Parque Municipal Luiz Balboni. Acabei de ver ali, ó. É um parque aí, viu? É. É um parque, olha lá. É, tá tudo aqui à esquerda, tá vendo? Deixa eu ver se tem alguma outra entrada aqui que a gente possa pegar. Olha aqui. Para mostrar. Lagoa do Guapé ali. Ah, tá. Mas não entra carro, tá vendo? Olha lá. Dá para ir a pé ali. Parque Municipal Luiz Balboni. Tá lá, tá vendo, pessoal? É, olha lá. Mostramos. Fiz de caminhada, João. Isso, e o recinto de exposições aqui, ó. Então a gente contemplou certinho essa área aqui. É, olha lá, viu, pessoal? Conseguimos aí mostrar bastante área aí de São Miguel Arcanjo, tá vendo? Então o recinto tá aqui, né? Recicla São Miguel, exemplo. Começa aqui, né? Que a gente veio dali, né? Tem um bairro aqui em cima. Vamos dar uma volta antes de fechar. Então, tem tanto lugar, né? Vai ficar grande aí o vídeo, pessoal. Mas a gente estica um tequinho e mostra mais um pouco aqui da cidade. Trazir alegria para vocês. De São Miguel Arcanjo, né? Vocês viram aqui lá. Parques ecológicos lá para frente. Vinícolas artesanais. Lá para frente. Depois eu vou fazer um outro vídeo com essa rota. A gente vai lá, então. E ver essa rota das vinícolas e dos parques. A gente vai para lá. A gente faz um outro vídeo. Portanto isso, a gente anda aqui um pouquinho, ó. Restaurante bem bocado, ó lá. Tá vendo? Bom bocado. Bom bocado. Eu ia falando besteira. Bom bocado é um docinho. Exatamente. A gente pode andar aqui mais um tequinho, ó. Tá vendo? Aqui já um lado... Vamos dizer assim, um lado mais... Acho que leste da cidade, né? Tá vendo? Rua Olímpia França de Matos, é sim. É um bairro bem residencial, tá vendo? A gente não ia mostrar. A gente mostrou mais a área central e não mostramos nenhum bairro. Então a gente mostra um pouquinho aqui. Tá vendo? Aliás, belas casas aqui, hein, pessoal? E os terrenões aí sobrando aqui. Vou te falar, terreno grande, hein? Será que é caro? Vamos perguntar? Olha essa rua. Não, eu vou dar uma volta aí depois. Rua bonita. Rua bonita. É o José Fujiwara. Fujiwara. Não é? Vou subir por aqui e vou voltar por ela. Olha que alto esse bairro, né? É alto. É alto. Que você vê a cidade inteira lá pra baixo. Nossa, que bairro bom, né, cara? Com as casas grandes, terrenos grandes. Ah, tá vendendo lá as roupas. É, aqui não tem o terreno, não tem nada vendendo aí. Não tá escrito vendo o terreno. Ah, vamos entrar aqui então. A gente mostra aquela rua de baixo ali. A gente vem por aqui. É isso, né? Isso é eu conhecendo o São Miguel Arcanjo aí, hein? Em grandes detalhes, né? Olha lá. Aqui, Rua José Vieira. Vocês viram, né? Como eu comentei a cidade aí. Ah, não, hein, pessoal? Pera aí. Supermercado Sol Point. Ah, é. Aqui é o bairro... Eu vi ali. Eu tava lendo só o poente. Ó, o terreno vendendo. Só que é de esquina, né? Mas tem aí, ó. Tá vendendo, velho. Tem pra ter os pontos. Tá vendo? Vários terrenos aí. Vamos pegar mais essa rua. A gente volta pela de baixo ali. A gente mostra um pouco dos detalhes aqui do bairro. Aqui, um bar e lanchonete aqui. Tá vendo? Mais outra aqui à esquerda. Cara, a cidade é grande, hein? A rua José Vieira aqui, ó. E olha, já vem e já começa uma zona mais rural aqui, ó. Tá vendo? Tem umas casas grandes ali, ó. Tá vendo? Acho que é um condomínio. Nossa, mano. É, vai surgindo. Tá surgindo tudo. Só expandindo aqui. Vamos mostrar aqui a rua de baixo agora? Que lindo aqui. Bonito lugar, né? Dia de semana é a tranquilidade, né? Olha isso. Tem as árvores, né? Ali é... Ali acho que é eucalipto. Ah, vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar nessa rua. Tá uma valetinha aí. É, pessoal. A gente ia encerrar o vídeo, mas não. Vamos mostrar aí. A gente deixa, né? Vai ficar bem longo, mas a gente mostra bastante coisa. Vim pro lado de cá. Tá vendo? Mais casas aí. Várias casas. O que a gente nota, uma coisa interessante que a gente nota aqui, é que eu praticamente não tô vendo sobrado. Bem pouco. O resto é tudo casa-terra mesmo, né? E umas casas bem legais. Olha que bonitas aqui à direita, tá vendo? Ou seja, como tem espaço de sobra aqui, o pessoal não precisa ficar se apertando em... Né? Aqueles montes de sobrados que a gente vê na Grande São Paulo. As casas aqui. Caramba. Vale a pena, viu, pessoal? Olha... A gente nota que é um bairro bem tranquilo. Só o poente, né? Tava escrito aí. A gente nota que é um bairro bem tranquilo. Tá vendo? Casas bonitas. Olha o que tá muito essa casa aqui na esquina. Terreno sobrando aí, né? Quer dizer, uma hora vende, constrói, né? Ai que legal. Olha lá a igreja lá no fundo, tá vendo? Não é longe do centro, tá vendo? Ai que legal. Você pega o seu carro, cruza a avenida, certamente em cinco minutinhos. Já está lá no centro da cidade, que ali é o fundo. Olha lá a igrejinha lá. E aí a vida é tranquila, né? Aí ó. Tá vendo? Aqui o nome da rua é José Fujiwara, né? Fujiwara. Olha o tamanho desse terreno. Dá uma olhada, pessoal. Olha isso. Olha a vista. Olha a vista. Vamos virar aqui pra baixo? A gente vai encerrar que tá muito grande, hein? Tá. É, mas é que tá tão bonito que a gente vai mostrando o predinho ali onde eu mostrei, né? Aqui é a Rua Olimpio França de Matos. A rotatória aqui. Pra gente manter a tensão. Bom, pessoal. Então é isso aí. Então esse vídeo aqui de Conhecendo São Miguel, que ele já ficou bem grande aí. E sendo assim, nós vamos o quê? Encerrando, né? Este grande vídeo com chave de ouro. E aí, pessoal. Tá chegando agora o nosso canal? Aproveita aí pra se inscrever. Né? E escolher a opção todas pra você ser notificado e não perder belas imagens, né? Como essas daqui de São Miguel Arcanjo, né? Se puder também deixar o seu like pra ajudar a promover este vídeo e outros do nosso canal. Eu agradeço imensamente aí, né? Isso vai dar uma grande força pra nós. E aproveite e compartilhe com seus amigos e familiares. Porque aí eles têm certeza de que eles adorarão conhecer mais esta cidade do nosso interior de São Paulo. E diretamente aqui da cidade de São Miguel Arcanjo, no interior de São Paulo. Nós vamos indo nessa. Um forte abraço a todos e... Fui! Fui!